O Instituto Nacional do Seguro Social e NSS ampliou o acordo para que pedidos do benefício por incapacidade temporária sejam feitos em agência dos Correios. Aqui na Paraíba são mais de 105 agências próprias, habilitadas, de um total de 214. Os segurados vão poder ir direto à agência, onde um funcionário vai realizar o pedido, digitalizar também o atestado médico, além do requerimento que pode ser feito através da central telefônica pelo número 135. Isso vai trazer mais garantia da acessibilidade a todos os segurados, principalmente aqueles que têm dificuldade de acesso aos meios digitais. Para isso, basta que se dirija a uma das nossas agências, leve consigo toda a documentação necessária e nosso empregado, que terá acesso ao ateste médio, a plataforma lá do NSS, irá lançar todas as informações necessárias. Também pode, o próprio usuário pode optar por iniciar lá no 135 do NSS e finalizar conosco a sua operação. Então, vamos lá.